Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O terceiro mês do ano já passou e com ele vieram bastantes novidades. Siga TT News de Março. Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarem, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos e para terem acesso a conteúdo exclusivo aqui no YouTube, façam parte da membership do Tolkien Talk. Vamos lá então falar do longo mês de Março, que esteve recheado de novidades. Vamos lá. O mês começou logo com uma triste notícia, pois logo no dia 1 de Março, soubemos que no dia anterior Priscila Tolkien tinha falecido, no dia 28 de Fevereiro de 2022. Priscila tinha nascido a 8 de 6 de 1929. Priscila era a filha mais nova de Tolkien e Edith e era a única dos quatro filhos que ainda estava viva, a última guardiã da Terra-média. Priscila era a vice-presidente honorária da The Tolkien Society desde 1986. Ela lançou com o seu irmão John, em 1992, o The Tolkien Family Album. Queremos dar os nossos sentimentos à família Tolkien e, é claro, agradecer por todo o trabalho que têm feito em memória do próprio J.R. Tolkien. No dia 27 de Março, celebrou-se mais uma vez o Tolkien Reading Day, ou o dia de ler Tolkien. O Tolkien Reading Day é um evento anual que foi criado pela The Tolkien Society em 2003. Neste dia, os leitores e os fãs de Tolkien unem-se e leem as suas passagens favoritas dos livros do autor e promovem também a sua obra. Todos os anos é definido um tema. O deste ano foi Love and Friendship, amor e amizade. Para celebrarmos este dia, fizemos uma live com convidados muito especiais. Estivemos eu, o Sérgio e o César. E connosco estiveram também o Reinaldo José Lopes, tradutor de Tolkien e um dos fundadores do site Valinor, o Éric Carvalho, o fã da toca do Rio de Janeiro e, é claro, o nosso querido mestre Ronald Kirms. Lá nessa live, escolhemos os certos relacionados com o tema do The Tolkien Reading Day, fizemos as nossas leituras e também debatemos sobre a importância do amor e da amizade na obra de Tolkien. Para além disso, eu gravei também uma pequena leitura para o Instagram oficial da Planeta Editora, a atual editora dos livros de Tolkien aqui em Portugal. A página oficial da série Rings of Power publicou também vários certos dos apêndices do Senhor dos Anéis. Esses certos falam sobre quatro regiões, quatro reinos que fazem parte da série, que são eles Lindon, Númenor, Eregen e Casa Adum. E para marcar também o Tolkien Reading Day, lançámos uma mega novidade para vocês. Em conjunto com o Nerdstore, está a decorrer um mega sorteio, onde vocês podem ganhar um mega kit de o Silmarillion e mais ainda alguns bónus. Em primeiro lugar, para participarem, têm de ir lá ao nosso Instagram, ao Instagram do Tolkien Talk, e irem até ao post oficial do sorteio, que eu irei também deixar aqui o link na caixa de descrição e aí podem ver como participar. E o que é que irá ser sorteado para vocês? Como vocês sabem, a Nerdstore tem vindo a lançar estas edições aqui de colecionadoras exclusivas. Já temos o Hobbit e temos também o Senhor dos Anéis e agora temos o Silmarillion. São estas edições aqui, de capa em tecido, bem bonitas, que depois têm também, assim, esta Dust Jacket. Então, o prémio do sorteio irá ser o kit de colecionador do Silmarillion, que traz o próprio livro, traz também uma caneca, traz um certificado exclusivo numerado, o do vencedor será o número 3 e irá ser personalizado com o seu nome. O kit traz também uma caixa personalizada, onde podem colocar lá dentro os outros artigos. Depois, temos dois bónus. Um deles é o baralho de cartas da Nerdstore, que eles estão a fazer e que estão, então, também a revelar quais os personagens que vêm, então, nesse baralho. E depois temos também a t-shirt, a camiseta Message from the Sea, onde vemos aqui um em frente a TOR. Por isso, como podem ver, o prémio é incrível e as regras para participarem são muito fáceis. O resultado do sorteio irá sair no dia 22 de Abril. Ah, e também, muito importante, irá haver reposição de estoque das nossas 4 camisetas da parceria Nerdstore by Talk & Talk. Esta aqui é uma delas, é a Everybody Loves Tom, e vocês têm 4 modelos disponíveis lá na nossa landing page do site da Nerdstore. Por isso, fiquem atentos que nós iremos partilhar com vocês quando as t-shirts, as camisetas, estiverem novamente disponíveis. O Sérgio participou, mais uma vez, no episódio do Bacon Podcast para falar sobre o Hobbit e sobre o porquê desta obra ser muito mais do que um livro infanto-juvenil. Mais uma vez, tivemos uma live exclusiva para membros, como já é costume aqui no canal, como fazemos sempre todos os meses, e como também já temos vindo a fazer, convidamos sempre membros para aparecerem na tela, no ecrã, connosco. Desta vez, as duas escudeiras corajosas que participaram, então, também na live diretamente connosco, foi, mais uma vez, a nossa querida Lara Ferreira, a Lara Tuck, e também foi a estreia da Bernadette Santos, que também está a fazer um clube de leitura de Tolkien. É sempre um prazer estar com os nossos membros, falar sobre Tolkien, sobre como conheceram a obra, o que significa para eles, não é, os livros e todo o legendário, e, é claro, responder sempre às vossas dúvidas, às vossas curiosidades. Como vocês sabem, e também como nós já temos vindo a dizer sempre, as lives de membros são sempre lives muito mais tranquilas, muito mais calmas, onde nós temos tempo de falar realmente com vocês, de fazer troca de informações, não é? Nós sabemos que as lives abertas, como tem sempre muito mais público, essa própria gestão é sempre mais difícil. Nós temos três níveis de membros, aqui da Membership do TT, temos os escudeiros e escudeiras de ferro, de Galvorn e de ouro. Estes três níveis têm sempre direito a conteúdo exclusivo, é claro, e quanto maior o nível, maior o conteúdo, mais conteúdo vocês têm. E, por isso, já sabem, se quiserem ajudar o canal de forma monetária e, ainda assim, terem acesso a mais conteúdo do que aquilo que nós temos sempre no YouTube e nas nossas redes sociais, tornem-se membros do Tolkien, tal que façam parte da nossa Membership e sejam escudeiros e escudeiras. Em relação a vídeos que foram lançados este mês, tivemos a resenha desta edição fantástica, perfeita, de O Senhor dos Anéis, esta edição de luxo, ilustrada pelo próprio Tolkien. Tivemos também a resenha da nova edição brasileira de Tolkien e a Grande Guerra, de Jorungard. E fizemos também a análise do filme The Green Knight. Tivemos ainda TTzões sobre Lorfindel, Tal Himling, Orodrin e os papéis de Elrond e Galadriel na série da Amazon. No TT Lewis, a nossa Gabi dedicou um vídeo exclusivo à biografia de C.S. Lewis. E tivemos também um TT muito importante, pois o Hobbit faz então agora parte do PNLD, ou Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Isto significa agora que os alunos do ensino médio podem aprender sobre o Hobbit nas escolas. O Hobbit pode agora fazer parte do programa de ensino de vários professores. Em relação também ao nosso site, queria deixar aqui destaque aos artigos que o nosso querido mestre Ronald Kirmes tem estado a fazer por lá. Neste mês tivemos uma listagem completa de todas as obras de Tolkien já publicadas em português, de qualquer editora, seja portuguesa ou brasileira. Eu ajudei também o mestre Ronald neste trabalho. O mestre Ronald escreveu também um artigo sobre a adaptação para a rádio da BBC do Senhor dos Anéis de 1981. A BBC publicava a sua programação na revista Radio Times e aí os créditos dos episódios originais eram acompanhados de ilustrações por Eric Fraser, um artista londrino. No artigo podemos ver todas as ilustrações e quais os capítulos a que correspondiam. Ainda no mestre de fevereiro tivemos um artigo onde o mestre Ronald nos conta quais os livros que ele tem na sua biblioteca sobre outros membros da família Tolkien. Bem, agora em relação a livros. Vamos lá porque houve muitas novidades. Em primeiro lugar, vamos falar das revelações britânicas. Bem, no ano passado, lembram-se deste Senhor dos Anéis aqui, que nós já referimos então ao vídeo que o Sérgio fez da resenha, foi lançado no ano passado uma edição do Senhor dos Anéis ilustrada pelo próprio Tolkien, algo inédito que nunca tinha sido lançado. O livro foi nesta edição aqui de luxo e foi lançada numa edição, que não é de luxo, mas é quase como se fosse porque também é perfeita, que é aqui esta edição branca também em capa dura com Dust Jacket. Então, iremos agora ter também o Silmarillion ilustrado pelo próprio Tolkien, também algo que é inédito. Supostamente este livro irá sair a 25 de outubro de 2022 e já foi então revelada a capa, que é esta capa aqui linda em azul. Como vocês podem ver pela capa, parece que esta edição aqui vai ser a de capa dura com Dust Jacket. Mas, se seguir é claro o padrão do Senhor dos Anéis, também irá ter então a sua edição de luxo, semelhante a esta aqui, que nós temos vermelha. Agora, a primeira resenha aqui do canal foi deste livrinho aqui, The Complete Guide to Middleheart, por Robert Foster. Este livro foi publicado originalmente em 1971, ainda antes do Silmarillion, sendo um guia com todos os verbetes de O Senhor dos Anéis e do Hobbit. E tinha apenas o título, A Guide to Middleheart. Em 1978, já com o Silmarillion tendo sido lançado, teve uma reedição e os verbetes do Silmarillion foram então incluídos aqui neste livro. E depois ganham este título, que é o The Complete Guide, o guia completo para a Terra-média. Em 2001 tivemos uma edição que foi revista para entrar ali no hype dos filmes e em 2003 tivemos ainda uma edição que é ilustrada por Ted Nesmith. Agora, iremos ter mais uma reedição, também em dois formatos. Formato de luxo, com capa dura e slipcase. E iremos ter também uma edição em capa dura normal. As novas edições estão agendadas para saírem a 4 de Agosto e serão também ilustradas por Ted Nesmith. No entanto, estas novas edições do Complete Guide não irão estar atualizadas consoante aquilo que temos, por exemplo, nos Contos Inacabados e no The History of Middle-Heart. São simplesmente novas edições do livro que já tínhamos. Saiu então agora, finalmente, em Portugal, a terceira parte do Senhor dos Anéis pela Planeta Editora. O Regresso do Rei já se encontra então nas livrarias portuguesas e temos então, finalmente, a trilogia completa e, é claro, em breve iremos ter resenha. E agora já o podemos colocar aqui, na estante, no seu sítio certo, pois há quem ficasse incomodado por não estar a trilogia completa. Bem, assim está muito melhor, não acham? Mas eu acho que ainda precisamos aqui dos filhos de Rurin, aqui na trilogia dos três grandes contos. E de todos os outros. Por isso, Planeta, estamos à espera. Irá sair também mais um livro de Tolkien, mas desta vez, para os mais novos, a The Quarto Group tem uma série que se chama Little People, Big Dreams. Esta série de biografias para crianças já vendeu mais de 7,5 milhões de cópias em todo o mundo e é conhecida por contar histórias de pessoas excepcionais, desde designers e artistas a cientistas e ativistas, deixando claro que todas as crianças, todos nós, podemos vir a ser como eles. A série é pela autora Maria Isabel Sanchez Vegara. E ela diz-nos que, além das frases simples, que são perfeitas para lerem em voz alta para bebês e para crianças pequenas, as obras contêm também ilustrações e fotos que nos tornam, então, também mais próximos das pessoas que são descritas nas biografias. E agora, iremos então ter a biografia de Tolkien para os mais pequenos. Aqui em Portugal, esta série de livros é publicada pela Nuvem de Letras, da Penguin, e tem o título de Meninos Pequenos, Grandes Sonhos ou Meninas Pequenas, Grandes Sonhos. Aí no Brasil, tem o título de Gente Pequena, Grandes Sonhos e são publicados pela Catapulta Editores. Nós conferimos esta informação no Instagram da Bookstagrammer Reading with Cake, que recebeu o livro por parte da editora australiana Alan Ann Ann Nguyen. Falando mais uma vez em Dorothy Sawyers, temos mais um lançamento pela Thomas Nelson Brasil. Dorothy Sawyers era amiga de C.S. Lewis e Charles Williams, sendo próxima dos Inklings. Ela era uma escritora, tradutora, intelectual e apologista. Agora o novo lançamento é o livro Cartas a uma Igreja Acanhada. Foi também revelado agora durante o mês de Março que desde que temos uma nova editora de Tolkien aí no Brasil, já foram vendidos mais de um milhão de livros, mais de um milhão de exemplares. E mesmo antes do mês de terminar, a editora acabou de revelar nas suas redes sociais que, em julho, iremos ter finalmente a nova edição do Atlas da Terra-Média por Karen Wynne Fonsett. E que julho, agosto e setembro serão três meses com grandes novidades. Por isso, vamos ver o que irá ser revelado. Foi também revelada a capa do calendário Tolkien de 2023. A capa conta com uma arte de Donato Giancola, onde vemos aqui a Irmandade a tentar passar o passo de Caradras. O calendário deste ano irá conter ilustrações de vários artistas. Para além do Donato Giancola, temos também Jenny Dolphin, Emily Austin, Spirius Galakas, Justin Gerard e Kip Rasmussen. O que é algo novo para os calendários Tolkien. Ultimamente, eles tinham tido apenas ilustrações de John Howe, Ted Nesmith e Alan Lee. Aqui temos um calendário com vários ilustradores e artes novas, o que é muito bom para promover também o trabalho de outros artistas. Agora, durante o mês de Março, foi também encontrado algo que se pensava há muito perdido. Entre 1955 e 1956, a BBC teve uma adaptação para a rádio de 12 episódios de O Senhor dos Anéis. Esta adaptação foi pelo produtor Terence Tyler e teve a ajuda do próprio Tolkien na adaptação. Isto muito antes do Senhor dos Anéis se tornar aquele grande fenómeno. Por isso, é uma adaptação que está um pouco esquecida, até porque o seu conteúdo foi perdido. E pensava-se também que os guiões também nunca mais seriam encontrados. Agora, Stuart T., um Tolkienista, encontrou no meio dos arquivos da BBC os guiões, os scripts para esta adaptação. E o melhor de tudo é que encontramos em folhas desse guião a letra do próprio Tolkien. Vemos lá anotações, partes cortadas, partes riscadas, adendos. Ou seja, o Tolkien trabalhou, de facto, nesta adaptação da sua obra. A única adaptação profissional de O Senhor dos Anéis durante o tempo de vida de Tolkien. Na página que foi divulgada pelo The Guardian, temos aqui as anotações de Tolkien na parte em que Frodo se encontra com os Nazgul. Esta descoberta vai fazer parte do livro que irá sair em junho, que é The Great Tales Never End. Essays in Memory of Christopher Tolkien. Um livro escrito por vários académicos que irá ser em homenagem a Christopher Tolkien, o filho de Tolkien que morreu em 2020. Agora, temos aqui uma grande novidade a nível científico. Foi descoberta pelo Telescópio Espacial Hubble a estrela mais distante de sempre que já foi detetada. Esta estrela está tão longe no nosso universo que a sua luz demorou 12,9 mil milhões de anos para chegar até nós. E surge-nos como era quando o universo tinha 7% da sua idade atual. E o que é que isto tem a ver com Tolkien? O nome que foi dado à estrela é Arendelle, que significa em inglês antigo, estrela da manhã. E o nome Arendelle não vos faz lembrar alguma coisa? Talvez é Arendelle? Pois bem, em 1914, Tolkien leu o poema Christ de Sine-a-Wulf e a descoberta deste poema causou-lhe grande fascínio, grande admiração e inspiração. Nesse poema consta a palavra Arendelle e diz-se que esta é então a semente do legendário de Tolkien. E como vocês sabem, a Arendelle é uma das personagens centrais de todo o legendário. Inclusive, temos também ele e a sua nau, Vingy Lod, numa das nossas camisetas, numa das nossas t-shirts que temos em conjunto com a Nerdstore. Em relação a figurinhas deste mês, finalmente tivemos uma novidade da Funko. Como assim? Parece mentira. No entanto, adivinhem o que é que foi revelado? Na verdade, a Funko ainda não revelou nada, só que o Popo já começou a surgir por aí. E é, mais uma vez, um Gandalf. Como assim? É um Gandalf que será uma edição para celebrar o Heartbreak, o Dia da Terra. Vá-se lá saber porquê, porque não o Rádio da Há se faria muito mais sentido. Mas, enfim, temos mais um Gandalf aqui que está a deitar no cajado um grande feixe de luz e tem também a sua espada. É mais uma edição do Gandalf, o Branco, que, basicamente, não tem nada de novo. Pronto, lá se vai mais uma vez os rumores que iriam haver Popos do Bilbo e da Ewing, do Theoden... Não sei. Isso nunca vai acontecer. A Weta Workshop revelou mais mini capacetes da sua linha de capacetes de O Hobbit e de O Senhor dos Anéis. Temos aqui mais três novidades que são capacetes dos elfos de Mirkwood, de Treva Mata. Em relação ao aniversário de lançamentos deste mês, foi no dia 3 de 3 de 1983 que foi lançado o livro The Monsters and the Critics and Other Essays, que é um livro que tem alguns ensaios de Tolkien. Em primeiro lugar, temos o aniversário do casamento de Edith e Tolkien. Eles casaram-se a 22 de março de 1916 em Warwick, no Reino Unido, na Inglaterra. Depois, tivemos também o aniversário de Lee Pace, o Rei Tranduil, de Lawrence McQuarrie, que é um ator que interpretou Bold, Lourdes, Gothmog e também Witch King. Tivemos também o aniversário de Brad Durev, que é o ator que interpreta Wormtong, língua de cobra aí na tradução brasileira e em que é em Portugal, língua de víbora. Tivemos também o aniversário de Morfitt Clark, que irá ser a atriz que irá interpretar Caladriel, da nova série da Amazon. E também o aniversário de Lily Collins, da atriz que interpretou Edith na cinebiografia Tolkien. E é isso, pessoal. Temos então mais um TT News terminado, concluído o mês de março. Já terminou? Vamos lá então começar com o mês de abril. Por isso, já sabem, antes de terminarem, deixem like aqui no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, qual foi a notícia que mais gostaram, pelo qual livros estão ansiosos, temos tantos novos lançamentos. E já sabem, subscrevam aqui o canal e ativem também o sininho das notificações. E não se esqueçam que também se podem tornar aqui membros do Tolkien Talk. Também nos podem ajudar se nos forem seguir através das nossas redes sociais. Não se esqueçam de irem então ao nosso Instagram para participarem no sorteio com a Nerdstore. E passem também pelo nosso site www.tolkentalk.com.br. E não se esqueçam, passem lá também e vejam os nossos artigos. Também nos podem ajudar comprando através dos nossos links da Amazon ou então através da nossa página do Submarino. Por isso, é isso pessoal por hoje. Fiquem-nos por aqui, vemos no próximo vídeo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho